Fala, Camille. Fala, alô. Alô? Fala, alô. Fala. Fala, alô, Catia. Fala. Fala, alô, Catia, filha. Fala, alô. Fala, alô. Fala, alô. Alô, Catia, Ana. Fala. Ana, Ana. Isso. Ana, Ana. Fala, Catia, Ana. Ana, Ana. Fala com a tia Ana Fala com a tia Ana Manda beijo pra tia Ana Manda beijo pra tia Ana Manda beijo aqui pra tia Ana Fala com a tia Ana Fala com a tia Ana, filha manda ela mandar beijo pra tia Ana fala alô alô tia Ana